Gente, muito boa tarde, é um prazer estar aqui no TDC, é uma honra estar aqui no TDC, eu agradeço profundamente a presença de todos, todas. A gente vai dar início agora a nossa apresentação aqui na trilha de diversidade e acessibilidade. O título da nossa apresentação é Hackeando a Masculinidade, a experiência da guilda para homens melhores, a Gomes, na ZUP Innovation. Bom, vou fazer a minha apresentação, eu sou o Leandro, sou tech lead aqui na ZUP, sou fundador da Gomes, sou de Belo Horizonte, eu sou um homem branco, com barba, hoje está baixinha, está bonitinha, de óculos, estou com uma camisa amarela, no fundo tem um guarda-roupa, uma porta, um pedaço do meu quadro. Além de ser um homem branco, eu quero pontuar que eu sou um homem hétero, cis, cristão, e dessa forma eu me reconheço como um portador de um pacote de privilégio completo. Chamava o Miguel. Pessoal, boa tarde, eu sou o Miguel Silva, eu sou o Product Manager aqui na ZUP, também faço parte do Conselho da Gomes, e já aproveito que o Leandro disse, também sou o pacote de privilégio completo, então eu sou um homem branco, de olhos claros, eu tenho cabelo loiro, eu tenho óculos azuis, de aro bem grosso, cavanhaque, bigode, estou com uma camisa xadrez aqui, vermelho e marrom, e no meu fundo ele é meio cinza, e tem três quadrinhos acima de mim. E aí eu vou começar a falar um pouquinho para vocês do que a gente está fazendo aqui, se nós somos aqui do pacote de privilégio completo, nessa trilha. Então, primeiro assim, óbvio, nós fazemos parte de um grupo pré-privilegiado, e a gente consegue reconhecer esses privilégios, e nessa condição a gente se sente com uma responsabilidade, de desconstruir isso, então você vê aqui que a gente colocou três vezes a palavra privilégio, e isso foi proposital, para reforçar bastante essa ideia de privilégio mesmo. Mas por quê? Porque nós acreditamos na busca pela equidade. E a gente também é aprendiz aqui em matéria de diversidade, então fazer parte dessa trilha é muito importante para a gente. E nós somos do grupo que mais tem a estudar e a observar nesse assunto de diversidade. E a gente deu um primeiro passo. E eu queria frisar aqui, só antes de continuar, que o nosso recorte aqui vai estar mais ligado com a questão de gênero, né? Mas a gente entende que tem uma série de outros grupos também que são, enfim, lesionados, prejudicados pelo machismo, tá? A gente só escolheu aqui por uma questão mesmo de tempo, mas a gente entende que tudo que a gente está colocando aqui dá para transferir, e dá para a gente procurar também estatísticas, dados, para outros grupos. E aí falando um pouco, aí passando, Leandro, sobre as fases da inclusão da Jennifer Brown, né? Acho que muitos aqui do público devem conhecer esse material, e para ser bem transparente com vocês, a gente teve suporte do pessoal de DI, né? Diversidade e Inclusão aqui da ZUP, para trazer esse conteúdo, né? Então, assim, sobre a primeira fase, é a fase da inconsciência, né? Então, a gente não tem uma visão sobre as particularidades dos recortes sociais, e a gente acha que é sempre uma questão de mérito. Todo mundo parte do mesmo ponto. Então, lembrando daquele, acho que um vídeo que muita gente já viu, né? Que as pessoas vão respondendo perguntas, e cada vez que elas têm um privilégio, elas dão um passo, né? E aí a gente vê onde todo mundo está começando. Então, são pessoas que acreditam que todo mundo começa na mesma linha. E aí, quando a gente passa para a fase da consciência, é quando a gente entende o espírito desse vídeo, né? Que é muito didático, inclusive, nesse sentido, né? Então, a gente está em linhas diferentes. Então, a gente percebe essas paridades, né? Como a gente diz aí, e a gente cria uma visão sobre a diferença. Mas é uma coisa que é mais para dentro do que para fora. E aí a gente vai para a fase da ação, né? Que é quando a gente realmente começa a agir como um defensor dessas questões percebidas, né? Dessas diferenças. Nós não temos que manter mais essas diferenças. A gente tem que superar essas barreiras, né? E a gente sabe que tem muita coisa pela frente nesse sentido. E a gente tem que trabalhar para desconstruir também os viés nesse sentido. E aí, sim, chegar na última fase, que é a fase de aliado, que a gente não é só um agente, mas a gente já tem a função de disseminador, né? Então, a gente vai falar um pouco mais adiante, mas aqui na Gomes, a gente busca justamente que todos os homens façam esse caminho e todos estão em fases diferentes e a gente precisa entender o momento de cada um. Sequência aí, Leandro. Eu acho interessante essa visão da Jane Federal e me faz lembrar, assim, o momento da vida em que eu tive essa... Na verdade, eu reconheço que teve alguns momentos da vida que me incomodaram, me impactaram profundamente e começaram a desbloquear essa tomada de consciência, mas teve alguns que eu quis trazer aqui para a apresentação. Quando eu estava na faculdade, eu fiz uma faculdade de engenharia, um curso majoritariamente masculino e, tipicamente, um ambiente extremamente tóxico, machista. E eu era o padre perfeito do aluno da engenharia. Naquele momento, eu também acreditava em meio da infracia e tentava tudo isso. Naquela fase, estavam surgindo as cotas para negros nas universidades. E eu, como boa parte dos alunos de engenharia, achei um absurdo. Poxa, então, dando peixe, em vez de ensinar pescar ou alguma coisa do tipo. Eu resolvi fazer um trabalho, eu tinha uma matéria de direito no curso de engenharia, eu resolvi fazer um trabalho para mostrar como estava errado aquilo, como socialmente aquilo tinha impacto errado. e parece uma ação divina, quase. Aconteceu na mesma época um mini carnaval que rolava no campus, do pessoal da medicina mudando de campus para ir para o campus saúde. Quando eu passei, eu estava indo almoçar, passei para aquele carnaval, tem um monte de pessoas, e eu olhei e falei, meu Deus, todo mundo aqui é extremamente branco, não tem ninguém nem um pouquinho mais escuro, nem perto, eu não me reconhecia branco perto deles, tão branco que todo mundo era. E uma coisa que o pessoal de engenharia é bom para caramba, é em dados, em análise de dados, análise de gráficos, análise de papéis, e eu olhei para aqui e imediatamente bateu aquele incômodo que aquilo não chegava nem perto de um recorte razoável da sociedade. E aquilo me deu primeiro um clique para que eu percebesse que tinha algo muito errado, algo muito ruim acontecendo. Mudei a temática do meu trabalho, passei a defender as portas paranesas, e aquilo mudou profundamente a minha percepção sobre a sociedade. Além desse evento, eu tenho um casal de amigas, elas são lésbicas, e eu amo demais esse casal de amigas, eu conheço elas há 12 anos, eu acompanhei, elas pediram em namoro uma outra na minha casa, eu acompanhei elas de perto, em toda a história delas. E, além de todo o amor que eu pude acompanhar, eu infelizmente vi o sofrimento delas em relação à sociedade, em relação à própria família. Eu vi um casal de meninas extremamente felizes, sem poder compartilhar com os pais ou com os irmãos aquilo que elas estavam sentindo. Eu fiquei me imaginando como seria a minha vida se eu não pudesse compartilhar com os meus pais, sobre a experiência tão maravilhosa do amor, simplesmente porque eles não entendem, eles acham que é errado. Também me impactou profundamente, e também foi muito importante na minha mudança, na minha tomada de consciência. Boa, Leandro. E sobre também tomada de consciência, desde muito cedo, eu tinha muito estímulo em casa para ter consciência social, mas de um jeito que era particular da época. Ali eu estou falando de 97. No ensino médio, eu fazia parte dos movimentos por melhoria do ensino, teve muitas mudanças nessa época. Mas também, assim como o Leandro, eu entendia que as diferenças entre os gêneros eram naturais, era uma coisa dada, não era uma construção, e também que gays, lésbicas, e a gente não falava nem dos outros grupos nessa época, que eram pessoas fora do normal, eram pessoas, enfim, todo mundo conhece aí como a sociedade trata esses grupos. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu convivi, eu fiz uma faculdade de letras, uma faculdade de humanidades, e convivi, construí relações com pessoas muito diversas, justamente esses grupos aí que eu entendia como fora do normal, e eles me ensinaram muita coisa, e o próprio curso também estimulou muito a gente a estudar questões sociais relacionadas à cor e gênero. Então, isso fez bastante parte da minha formação ali, a minha faculdade era muito diversa, e mais recentemente também eu participei como voluntário da Anistia Internacional, e eu convivi, de fato, ali com grupos bastante vulneráveis. Também teria muitas situações pessoais para contar com o Leandro, mais por uma questão de tempo aí, a gente vai dar sequência e mostrar alguns dados. Boa. Pessoal, eu acabei não falando isso no começo, quem quiser perguntar, mandar questões, pode mandar no chat, a gente no final da apresentação vai deixar um tempinho para poder ler essas questões e responder, e também vai deixar um tempo para o pessoal perguntar mais ali e participar no final. Beleza? Vou passar o próximo slide. A gente falou um pouco do nosso processo de tomada de consciência, mas a gente reconhece que mesmo com os dados, mesmo com as informações estancarradas, mesmo com a realidade batendo na nossa cara, a gente muitas vezes não percebe o quão grave o que é. a gente trouxe aqui um, assim, focado muito na área de TI, trouxe um recorte do que os dados apontam. A primeira informação ali é sobre o IBGE, o IBGE informa que, e já tem algum tempo, mas ele informa que as mulheres já são maioria nos cursos universitários para os superiores. mas quando você pensa que é a maioria das pessoas em cursos superiores, mas apenas 13,3% dessas pessoas, das mulheres que estão nas áreas de TI. Apenas 13,3% das pessoas matriculadas nos cursos de TI são mulheres. É uma desquebrança muito grande, não tem como você olhar para isso e falar mas, cara, está normal. Não é normal. Não é normal. Aí eu trouxe aqui também um outro, um gráfico, ele é de uma, um estudo americano, ele mostra a evolução histórica da participação do percentual das mulheres em cursos. E aí eu coloco aqui direito, medicina, ciências físicas e ciências da computação. E a gente percebe uma coisa muito interessante que até 1985, mais ou menos, as mulheres foram crescer, a participação das mulheres foi crescendo da mesma forma, tanto nos outros cursos quanto na área da computação. E, além disso, as mulheres chegaram ali perto de 40% do percentual do, desses cursos da área de computação. Em 85, estranhamente, tem uma queda bruta e vai caindo até, o gráfico traz dados até 2014, em que ele está abaixo de 20%. O que acontece em 1985? Eu convido todo mundo a tentar imaginar como que isso aconteceu. O que aconteceu na história? Por que que só a computação caiu? Direito, medicina, ciências físicas não caíram. Por que que a computação caiu? Em 85, a gente tem a disseminação dos computadores pessoais. E a gente tem a criação dos primeiros grandes cursos de bacharelado da computação, em áreas de computação. Até então, a área da computação estava muito focada, era como uma sub-área da licenciatura em matemática. Como uma sub-área, não tinha um foco tão grande do público masculino. A partir de 85, esse público começa a enxergar ali uma oportunidade muito bacana, enxerga a elevação da área de computação como uma ciência nobre, e começa a invadir esses cursos e o mercado. E os homens começam a expulsar as mulheres dessa área da computação. Trava aqui também um outro gráfico. Eu vou pedir perdão pela qualidade do gráfico, não está muito boa, mas eu vou fazer uma leitura aqui de alguns dos pontos para facilitar. Que corrabala com essa visão de que é o mercado e os homens expulsaram as mulheres nessa área. Como que fizeram isso? Essa aqui é uma pesquisa da Cato, se eu não me engano, eu não me lembro a data exatamente, eu não anotei, eu peço perdão também, mas ela mostra que vai fazer uma comparação entre os gêneros dentro das áreas de computação. Então, um programador, programadores hoje, tem 14% de mulheres apenas. Por quê? Porque uma programadora, uma mulher programadora, ela ganha 9% a menos que um homem. A coisa fica um pouco pior quando você pega a área de engenheiro de sistemas operacionais. tem 15% de mulheres no mercado e um salário de 33% menor. Quando você pega um administrador de sistemas, a gente tem ali 21% do mercado, um salário de 29% menor. Na área de segurança da informação, 21% do mercado está preenchido por mulheres e um salário de 31% menor. Na parte de redes, 25% do mercado, um salário de 30% menor. Então, isso mostra claramente como foi que o mercado e os homens expulsaram as mulheres dessa área. É uma situação gritante quando você coloca e você entende que isso é uma pesquisa do cenário brasileiro e que no Brasil mais da metade da população é de mulher. Como que, como é que as áreas de tecnologia podem infletir tão mal a esse percentual? O que que acontece? Então, e a gente traz aqui um item principal desse cenário que é justamente a questão da masculinidade, que é uma construção social que define um conjunto de regras que determinam comportamentos específicos para a gente que é do sexo masculino. E essas imposições elas são repressivas, né? E são ligadas a comportamentos violentos, eles valorizam a força física e transformam as emoções em um sinal de fraqueza. E a gente vê aí nesse cenário como o Leandro disse que esse componente deslocou justamente as figuras vistas, né? Como frágeis desse lugar de prestígio, né? Afinal, essas áreas foram ganhando prestígio. Então, a gente vê aí que a gastronomachismo estrutural, ele mantém a estrutura de poder, enfim, muita gente aqui está bem consciente disso, mas, inclusive, conhece mais esse cenário do que a gente e que esses privilégios que a gente alcançou, ele torna o homem insensível, né? Muito insensível à realidade do outro. E os homens não conseguem nem enxergar, nem reconhecer esses privilégios e, além disso, quando se trata de algum assunto assim, ligam o mecanismo de defesa, né? Eu acho fantástico, assim, esse... Toda a estrutura... Eu acho fantástico e triste, né? Mas eu acho incrível como é extremamente bem estruturado esse mecanismo de defesa do... Eu não diria do homem, eu diria do machismo, dessa masculinidade estrutural. É uma coisa bem... Bem trabalhada. Ela faz com que a gente passe pelos problemas sociais e vá defletindo tudo. Tudo. A gente passa, a gente sabe que está lá, mas a gente evita entrar muito a fundo ali, a gente evita confrontos. E toda vez que alguém... Que é inevitável o confronto, que o confronto aparece, a gente lida esse mecanismo de defesa e ataque. E, assim, muita gente aqui já deve ter passado por essa situação extremamente desagradável, né? Você chega para um homem e fala, cara, você foi um idiota, você foi um... Você foi babaca ali, você precisava... Você não devia ter falado dessa forma. E o cara reage de uma forma agressiva, e diz, isso é mimimi, isso é uma bobagem. Eu gosto de fazer uma analogia que esse é um sistema de firewall. É um sistema de firewall que impede que a coisa mude. assim, a masculinidade estrutural, ela está... Ela tem todo um sistema de defesa para poder manter esses privilégios, manter essa estrutura. Agora, e se a gente tivesse um jeito de hackear esse mecanismo? Se a gente conseguisse entrar na cabeça do homem sem acionar esse firewall? Será que tem jeito? Agora, eu vou trazer mais uma pergunta aqui. Qual é o impacto desse machismo? Quanto custa manter esses privilégios? Quanto custa o machismo em cima do próprio homem, em cima do sexo masculino? Como é... Assim, eu imagino que tem outros homens aqui nos assistindo. Como é você reprimir sentimentos, você não poder pedir ajuda? O homem não pode chorar? O homem tem que ser o chefe e o provedor da família de ser homem? Como é isso? Qual o custo disso? Quanto isso é pesado para você? Eu vou trazer aqui, o Miguel vai trazer aqui para a gente outros dados a respeito. Então, pessoal, assim como a gente fez ali na questão do papel feminino, a gente vai trazer alguns dados da realidade do homem que vive sete anos a menos que as mulheres no Brasil, segundo o IBGE. Além disso, 76% dos suicídios no Brasil são realizados por homens, segundo a OMS. O primeiro do IBGE, segundo a OMS. 95,52%, ou seja, quase unanimidade da população carcerária no Brasil é de homens, segundo o DPEM, que é um órgão ligado à segurança pública. A gente ainda pode trazer outros dados nesse sentido, né? Então, um em cada nove homens ele vai ter câncer de próstata e um em cada 41 vão morrer dessa doença, segundo o INCA, que é o Instituto Nacional do câncer. E é uma doença evitável se for diagnosticada cedo, né? E a gente tem vários outros exemplos também de saúde masculina nesse sentido. São 90% das vítimas de assassinato no Brasil, são homens, de acordo com o Fórum da Segurança Pública. Isso são só alguns dados, a gente ainda poderia falar de mortes violentas e outras, né, que não os assassinatos, de depressão, acidentes de automóvel. É claro que, assim, a gente não está aqui comparando com a realidade das mulheres nesse sentido. A gente só está trazendo justamente os fatos que acontecem, esse custo, né, que o Leandro falou, né, qual que é o custo para o homem para manter uma série de privilégios. E, além disso, a gente está buscando aqui encontrar um backdoor para a gente entrar na cabeça do homem, né? Boa. Bom, de fato, a gente reconheceu nesses problemas que o sexo masculino vivencia e tolera para suportar isso como um excelente backdoor. Então, quem somos nós? Quem somos? A gente fundou aqui na Azup, no ambiente da Azup, a guilda por homens melhores. A gente chama, e a gente tem uma sigla, chama carinhosamente de Gomes. somos 292 homens hoje, a gente cresceu incrivelmente, incrivelmente rápido. Eu vou contar aqui um pouquinho de como isso surgiu. Quando eu entrei na Azup em 2019, eu tinha, eu tinha perdido minha mãe no ano anterior. Foi um processo muito delicado, um processo muito dolorido, minha mãe ficou internada na UTI, dois meses direto, eu fiquei visitando, vi todo o sofrimento dela, e ao mesmo tempo, lá em casa ainda tenho mais duas irmãs, e eu, nesse investido dessa é o de homem, de homem da sociedade, de homem provedor, de sustentador da casa, e eu senti que eu não me dei ao direito de chorar esse luto, de sofrer esse luto, de passar por tudo isso. Eu senti que minhas irmãs estavam sofrendo tão mais do que eu, que eu não podia me dar esse direito que eu não podia e desestruturar a casa. O que aconteceu? Passaram dois meses após a morte da minha mãe, eu comecei a ter crises de pânico violentas, eu comecei a ter crises de pânico sem parar, comecei a fazer tratamento, e o ano eu aposentei para a Azul. A Azul tem um programa maravilhoso, que a gente indica para todo mundo aqui, que é o Telavita. O Telavita, ele fornece atendimento psicológico semanal para quem quiser, gratuitamente. Quer fazer atendimento, tem o Telavita, pode participar. E eu acabei entrando no Telavita, o primeiro psicólogo que eu encontrei conversando com ele, a gente começou a identificar ali as causas do pânico, e eu cheguei à conclusão que o meu pânico estava associado à minha dificuldade de expressar os meus sentimentos, à minha dificuldade de jogar para fora aquilo que eu estava sentindo de fato. Daí ele me apresentou um vídeo, um documentário maravilhoso, que é O Silêncio dos Homens, que foi produzido brilhantemente pelo grupo Papo de Homem, e eu fiquei maravilhado com esse documentário, maravilhado com esse documentário. Mandei para todo mundo na minha família, mandei para o meu pai, mandei para os meus primos, eu achei a coisa mais incrível que existia. Na mesma época, a ZUP, que tem um cuidado com pessoas incrível, estava fazendo uma palestra sobre paternidade, que eu achei muito bacana, muito legal, e aí o foco ali tinha bastante homem envolvido, que queria saber como é ser um pai melhor, e eu joguei isso no chat da ZUP, mandei lá. Pessoal, o que vocês acham da gente fazer uma guilda para debater masculinidade? O que vocês acham da gente fazer isso, debater o machismo, debater sentimentos, o que vocês acham? Imediatamente, pessoas ali ligadas à compliance, pessoas ligadas à people, à DNA, me procuraram, cara, essa ideia é brilhante, vai e faz a gente dar todo o apoio. Então, assim, a GOMES surge há um ano e meio atrás, buscando formas de masculinidades alternativas a essa estrutural, e com total apoio da ZUP. E a gente compreendeu que se a gente conseguir falar dos nossos sentimentos, se a gente conseguir reconhecer as nossas vulnerabilidades, se a gente poder se reconhecer frágil, aí a gente consegue compreender o outro e ser mais empático com os outros. E assim a gente consegue mudar. Eu vou passar aqui um minutinho do trailer do vídeo, para quem não conhece, vale muito a pena. O homem que não trabalha, ele não é homem. Lá no interior é isso, a regra é essa. O homem vai jogar bola, ele quer mostrar para os amigos que ele está bem estruturado, que ele está bem empregado, ele nunca está com dificuldade. Para mim, é ser humilhante chegar em alguém e pedir ajuda. Vou falar o quê? Para quem? Os homens têm muitos silêncios a serem quebrados, especialmente quando a gente fala de fragilidade, quando a gente fala desse lugar onde eles não querem estar por medo de opressão. Eu não sei se as crianças hoje em dia ainda ouvem isso, mas o que eu ouvi é que o homem não chora. Aí depois o cara cresce, um monte de coisa focada aqui, de uma maneira isso vai se trabalhar e provavelmente não vai ser de uma maneira sutil ou correta. mais do que o silêncio a gente está em uma condição de ensurdecimento. Definitivamente não estamos nos ouvindo. Bom, pessoal, o vídeo está disponível gratuitamente no YouTube, o vídeo completo, esse aqui foi só um pedacinho do trailer, tem o vídeo completo lá. Acessem, vale muito a pena. Miguel, você sai pelo mundo, Miguel. Obrigado. Desculpa, eu mutei por causa do vídeo. Então, assim, conversando com o filme, o homem não se dá essas liberdades, esses direitos de ser vulnerável. Então, o nosso propósito aqui é fazer com que os homens se permitam questionar todos esses privilégios e catalisar essa tomada de consciência que a gente falou lá no começo. Entender a sua condição e também os outros grupos para a gente mudar o comportamento diante disso. Então, a gente aprendeu que a falta de diversidade nas empresas é grande e que a gente tem responsabilidade para mudar isso. E, além de tudo, existe uma falta de conhecimento sobre esse tema que é muito grande entre os homens, particularmente, e ter um fórum de discussão é importantíssimo para que essas ideias sejam trocadas. As informações existem, mas, assim, boa parte dos homens não tem o fio do novelo para puxar, né? Então, o grupo, ele faz essa função. E como que a gente faz isso? A gente, usando a experiência do filme, né, a gente adotou o formato de grupo de apoio. e a gente se abre em relação às nossas experiências a respeito de um tema que é escolhido ali de antemão ou, às vezes, na própria reunião. E a estrutura do grupo, ela garante um lugar seguro e acolhedor para os membros, né? Para a gente ali expor realmente as nossas vulnerabilidades, as nossas dores, os nossos erros também, né? E tem uma coisa e tem uma coisa que o Leandro fala sempre aqui, mas eu roubei a fala dele, né? Que essa abordagem leva a três efeitos, né? Quando a gente confrontar um tema, a gente é obrigado, a gente se sente obrigado ali a desbloquear e trazer à tona sentimentos e vivências que são reprimidas. No primeiro momento, elas continuam um pouco reprimidas, mas aí, no segundo momento, a gente vê outros homens falando sobre os seus problemas e a gente encontra perspectivas diferentes. Então, essa repressão, ela começa a mudar um pouco, né? E a gente vê ali outras formas de lidar com os nossos problemas. E aí, a gente se sente acolhido e encorajado. Então, nesse momento é que a gente começa realmente a desbloquear essa repressão. E a gente consegue compreender também que a gente não está sozinho nesse sofrimento. E aí, alguns dos temas, né? A gente traz para vocês aqui que a gente tratou, que são pais dos nossos pais, questões sobre paternidade, sobre ser pai, ser filho, né? Sobre questões de pornografia e também prostituição. Ambiente tóxico no trabalho, síndrome do impostor, questões de autoimagem do homem, questão do luto. E uma que eu quero destacar aí, que está em negrito para vocês, é a questão dos elogios, né? Que a gente chama aqui de inversão de valores, em que a gente trouxe muito bem o pessoal de DI, né? Explicou isso de forma muito sintética. Os homens admiram homens e sexualizam as mulheres. Então, foi justamente esse tema que a gente trouxe, tentando mostrar que por que nós não reconhecemos as capacidades intelectuais profissionais das mulheres, né? Por que isso é tão difícil para a gente fazer? Então, esses são alguns dos temas que nós tratamos e que seria muito legal também saber outros temas aí que outros homens já tenham discutido também. Bom, e como que a Gomes ajuda a ZUP a ser mais inclusiva? Eu gosto de ver isso aqui como uma via de mão dufla. A Gomes dá total apoio e suporte para um time de DNA. A gente participou de todas as semanas de diversidade que houveram até hoje desde que o time de DNA foi montado. A gente promove em fazendo apresentações dentro das comunidades, dentro das comunidades dentro da ZUP, a gente promove a cultura de DNA nessas comunidades. A ZUP em reconhecimento tanto e principalmente pelo departamento de diversidade e inclusão, mas também pela presença das guildas. A ZUP ganhou o prêmio da Endeavor de Scale Up. Além da... E aí, isso aqui, é muito importante frisar que isso não é só pela presença da Gomes, mas também da presença das outras guildas. Na área de diversidade e representatividade, a gente tem também a ZUP Lames, que é a guilda só de mulheres, tem o Wakanda, que é a guilda para pessoas negras, tem a guilda PCD, tem a ZUP Pride, que é LGBTQIAPN+, e a participação de todas as guildas é extremamente importante nesse processo de transformação da cultura de toda a ZUP. Do lado... Na outra mão dessa via, a ZUP sempre esteve disposta a nos ajudar, a fomentar esse trabalho que a gente faz. Então, hoje, certamente, a gente alcançou o tamanho que a gente alcançou, porque a ZUP faz insistentemente a divulgação da Gomes no onboarding de novos ZUPs. Todo mundo que entra na ZUP fica sabendo que tem todas as guildas dentro da ZUP. E ela faz uma excelente apresentação. A cada semana, eu recebo o pedido de entrada no grupo de pelo menos mais uns 10 ZUPs. Além disso, a gente tem total disponibilidade de tempo, de recursos computacionais para fazer os nossos encontros, a gente tem o nosso e-mail corporativo, a gente tem todo um suporte e a gente e a gente está buscando e está tendo reuniões recorrentes com esse time do Departamento de Universidade e Inclusão para aumentar mais essa sinergia, trazendo cursos e treinamentos sobre DENAR e buscando outros pontos que a Gomes pode ajudar a melhorar a cultura da empresa. Bom, pessoal, a gente está chegando aqui ao fim da nossa apresentação, mas eu quero deixar uma pergunta muito importante. E aí, prontos para criar uma Gomes? Desde que eu fundei a Gomes e vi o impacto que ela causa nas pessoas que participam, eu sempre tive a vontade de que isso não fosse uma experiência só da ZUP, que isso fosse uma experiência de todas as empresas. minimamente que fosse todas as empresas de TI, pelo menos, sem uma coisa maravilhosa. O efeito é incrível, a gente tem relatos, tem pessoas que dão feedback para a gente que é emocionante, sabe? Pessoas que falam cara, isso aqui valeu 10 sessões de terapia, isso aqui mudou completamente o meu relacionamento, isso aqui me fez me aproximar mais dos meus pais, são relatos incríveis que trazem para a gente a convicção de que a gente está no caminho certo. Então, eu faço essa pergunta, bora criar uma Gomes no seu espaço de trabalho, na sua empresa? É isso, pessoal, não deixem de falar com a gente, se precisarem de qualquer apoio, a gente tem aí o e-mail, o LinkedIn, eu coloquei também no chat, e a gente vai ter o maior prazer de compartilhar essa experiência e também, se tiver outras Gomes por aí, também nós queremos nos conectar, queremos conhecer as experiências, complementar experiências, que também é muito importante. Então, também quero agradecer demais pelo espaço aqui no TDC, realmente foi incrível participar aqui com vocês, viu? o TDC, o TDC, o TDC, o TDC, o TDC, o TDC,